Olá gente, olha só, eu já fiz duas sessões, hoje vou começar a terceira, mas o que eu tenho sentido quando me olho no espelho é uma vontade maior, eu agora me levanto para fazer, eu agora penso mais em soluções do que ficar mastigando o problema e como era anteriormente, há pouco tempo atrás e isso está me dando uma condição diferente, estou atravessando um momento complicado da minha vida porque tenho que sair de onde estava vivendo há 40 anos, um lugar grande, estou indo para um lugar pequeno, vou perder 90% das minhas, perdi não, mas não vou poder levar. Então, estou encarando isso tudo, gostaria que não fosse assim, porque eu acho que se não fosse assim, até a minha melhora talvez fosse mais notada, mas por outro lado, se eu não estivesse com essa disposição nova agora, eu estaria encarando isso como uma derrota e não estou encarando assim, quando surge a dificuldade eu me levanto para procurar a solução, para procurar uma forma de resolver e isso está bem declarado em mim, é isso. Tchau, tchau.